Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Sam. E eu sou a Thay. E hoje a gente vai provar pastel da pastelaria Fênix. Isso, fizemos o pedido pelo aplicativo de delivery e já chegou e a gente tá ansioso pra experimentar. Pedimos 5 pastéis, vamos ver se é bom né amor? É, eu espero que sim, eu tô com muita fome. Dá o play e vem com a gente. Vamos começar, estamos com nossos pastéis aqui. Tô muito feliz porque eu tô morrendo de fome e a comida chegou rápido até. Pedimos 5 pastéis. Dois pra cada e um pra dividir. É pastéis ou é pastéis? Pastéis, pastéis. É porque tem limões e limões, qual que é a série? É limões. Quem disse? Eu, o dicionário Aurélio. É a mesma coisa que degrau. Degrais ou degraus? É degraus, degraus. Azul. Azul ou azuis? Azuis. É aqueles degraus, 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 é degraus, não é degraus. Mas foi 5 pastéis então gente. Então, aula de português, mesmo vídeo. Veio esse pacotão aqui de, eu ia falar de cheiro verde, de vinagrete. Ele tá temperado, ó. Tá focando? Ele tá bem temperado. Eu já vou soltar ele aqui na nossa vasilha. Vazia. Vazilha. Na vasilha que tá vazia. Parece. E curtido também ao mesmo tempo. Porque parece bem temperado. Bem temperado. Tem algum trem aqui que deixou ele colorido. É, vamos lá. Eu tô com o meu aqui mexicano. O mexicano é carne com molho apimentado. Tipo chili, mas não é chili. Carne com molho apimentado. Bacon. Calabresa em cubos, quer dizer. E ovo. E o seu, amor. Nossa, que chique. E o outro eu pedi um no alho frito com mussarela. Queijo. Não acredito que você pegou esse. Ah, que legal. Eu tinha ficado meio assim de pedir, mas eu não falei nada, né? Você já sabe. Mas eu fiquei com medo. Não, é porque eu gosto de coisa que tem a carne. Calabresa. Vai embora. Ah, tô salivando. Pode pensar. Eu pedi os meus dois aqui. Foi um de frango com calabresa e queijo. E o outro de calabresa com requeijão. Eu vou no de queijo, que tem queijo primeiro. O pessoal já sabe tudo que a gente vai comer esse pastel agora, né? Toda vez que não é fêmea, os outros já sabem que não é fêmea. Por quê? Porque não é fêmea dos mesmos. É verdade, os parecidos, né? Vamos começar, sim. Eu acho que podia ter fritado o flag, né? Hum, sim. Olha isso aqui. Resultado da primeira mordida, gente. Que delícia. A minha primeira mordida já tá apimentada, olha. Olha a carne moída. O ovo. Tem o molhinho, o ovo e a calabresa picada. Muito bem recheado. Bem recheado mesmo. Eu vi bastante queijo. Meu Deus do amor. Muito? Bem apimentadinho. Hum. Tá desfiado. Do queijo? Uhum. E olha como é que tá. Tá bem. Vou mostrar pra galera. Tá bem recheado, né? O frango não tá seco. Tá desfiado, mas não tá assim, desmanchando, sabe? De frango muito cozido. Olha o tamanho do nosso ketchup. É de quilo, é dois por mês. É muito ketchup com tudo, né? A massa é bem boa. Ó. Hum. Tá gostosa mesmo. Eu acho que podia ter fritado um pouco mais. Eu gosto de mais morenito. Muito branquelo. Nossa, amor. Olha que lindo. Muito bonito mesmo. O meu tá bem gostoso. Tentar mostrar pra você, mas eu acho que vai cair. Ó. Caiu. É o ovo. Picadinho. A calabresa também. Vou experimentar esse vinagrete que tá bonito. Primeira vez que eu vejo um vinagrete temperado assim. Esqueci do vinagrete. Experimenta. Às vezes pode aliviar. Hum. Bom. Bom. Temperadinho. Uhum. Bem temperado. Hum. Bem bom. Geladinho. Uhum. Ou é outro? Acho que eu quero churro. Não. Tá geladinho mesmo. Tá? Uma coisa que eu gostei bastante. é que a gente já pediu delivery de pastel algumas vezes. E esse tá impecável. Tá quentinho, né? Quentinho. Crocante. Não tá murcho. Gostoso mesmo, Gelé. Muito bom. O melhor, eu acho, que a gente ainda pediu delivery, né? Muito bom mesmo. A gente já comeu outra vez nele. E sempre muito bom. Da outra vez, você pediu pastel e aí foi uma porção de salgadinho, não foi? É? Eu não lembro se eu pedi pastel. Eu pedi de dia, né? Que é outra vez também. Sim. O meu foi 15 e o da Pai também. 15 reais, né? Acho que pra delivery de aplicativo, eu acho que tá um preço justo. Porque por aplicativo, normalmente, é mais caro mesmo. E tá na faixa de preço que a gente precisa pagar, né? Tá na faixa. Dois, cinquenta. Na feira, né? Esse aí também é o meu. É. É carinho. Mas eu achei ele pesado e achei bem recheado. O seu é mais barato, o outro. Esse aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui, né? Que é calabresa com requeijão. Tá pesado, galera. O meu outro já é. Achei bem bonito. Tá grandinho, ó. Esse é o de calabresa. Esse é o de calabresa. Com requeijão. Aham. E o meu é queijo, alho frito. Hummm. Nossa. Hummm. Bastante requeijão. É. Queijo, alho frito e tomate. Nossa. Que delícia. Tá com recheio até aqui, ó. Aqui em cima até aqui, ó. O resto tá ar. É que eu comi ao contrário, né? Olha isso, amor. Vou mostrar pra vocês. Gente. Muito bom. E o seu, amor? Tem orégano. Olha. Deixa eu mostrar. Nossa. Lindo. Isso aqui tudo é requeijão. Bastante requeijão. Bastante. E olha o meu aqui, galera. Tá meio oleoso. É porque é de mussarela, né? O resto não tá, não. Olha. Mas olha isso. Olha esse alho frito. Tô tremendo. Meu Deus. Olha esse tomatinho picado. Deve ser bom, senhor. Um dos melhores que vocês que já comem, amor. Sério? Muito sério. De combinação de sabor? Uhum. Prova. O cheiro tem cheiro de comida bem temperada. Tem bacon aqui também? Nossa, o senhor tem muito. O senhor tem bacon? Aham. Bacon. O senhor tem bacon? É bacon, alho frito, mussarela e tomate. Nossa. Nossa, o senhor tem muito que ativo no seu amor, pergola. Pode comer. Nossa. Pode comer esse. É, né? Tem muito catupiry. Tem mesmo. Jesus. Olha isso. Gostou? Amei. Pode dar uma mordida. Sem palavras. Muito bom, né? Você vai amar essa parte da massa aqui. Nossa, muito bom. Tá mais fritinho. Amei. Muito bom mesmo. O seu é o melhor do disparado. Melhor. Uhum. Sabor diferente, né? Nossa. Vou esperar um pouco o recheio aqui. Pra descer, né? O meu tem recheio aqui embaixo, gente. Primeira vez que eu como pastel com alho frito. Uhum. O meu tem recheio até aqui embaixo, gente. Muito bom. O que eu gostei. Tem bastante catupiry, né? E a calabresa, ela tá fatiada bem fininha. Eu gosto assim. E esse daqui é o de frango com catupiry. Ó, a Thay vai abrir aqui pra gente. Corta no meio, hein, amor? É verdade. Tô brincando, não precisa. Vai, amor. Eita. Ele é top, gente. Olha. Esse frango é muito bom. Ele é o mesmo frango que tem no meu. Só que esse é frango catupiry. Isso. Bem recheado também, hein? Muito bem recheado. Mas tem menos recheio que o seu, mordilho. Quer dizer, menos catupiry que o seu, né? Tem muito catupiry nesse aqui. Vou até tirar um pouco pra colocar naquele meu outro que sobrou. Experimenta. Nossa, o frango bem temperadinho. Ele não tá branco, sabe? Tá temperado. Delícia, né? Muito bom. Nossa, esse aqui também. Eu achei o meu primeiro muito apimentado. Então eu vou ficar entre frango catupiry e esse aqui. De disparado é o de alho. Queijo, alho, bacon e tomate. Perfeito. E o récamo. Combinação perfeita. Perfeito mesmo. Esse frango com requeijão catupiry é R$12,50. Muito bom. Bem recheado. Barato. Vale lembrar que não é catupiry. É. É requeijão. Mas é saboroso. Não é saboroso. É gostoso. E elas não vendem também como catupiry. Vendem como frango com requeijão. Ponto pra sinceridade. Pegamos esses cinco pastéis e uma coca de 600. Deu... O total deu R$88,00. Nossa. R$89,50. E aí tinha R$5,00 de cupom de desconto. Então ficou R$84,50. Comemos bem, né? Bastante. E gostoso. Muito bom. Gostoso. Valeu muito a pena. Eu amei. Então foi isso. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. O meu favorito foi esse de bacon, alho frito e tomate. O meu favorito também foi esse. Apesar dos meus dois estarem maravilhosos. Mas o seu disparado favorito mesmo. Muito bom. Deixem comentário aqui embaixo com sugestão de vídeo pra gente gravar, de restaurantes de aplicativo pra gente experimentar também. Se inscreva no canal. E ativa o sininho de notificação. Se toda terça e sexta, meio dia, vocês estão aqui junto com a gente. É isso aí. Até a próxima. Tchau.